Quarta-feira, 27 de novembro, hoje tivemos dados do desemprego nos Estados Unidos, que foi em linha com o esperado, e dados do PCE, que é o indicador de inflação que o FED, que é o Banco Central americano, usa, e também em linha. Ou seja, o mercado está naquela de, não sabe por onde é que vai, honestamente, as coisas começaram-se a gravar, principalmente nas QQs, mas por causa das chips, vamos ver. Para já, PCE, as coisas começaram tremendamente negativas, deixem-me só ordenar, é importante, não é? Tremendamente negativas, mas depois fez, sim, voltou a, acabou por fechar positivo, é a nota mais positiva de destaque. França continua fraquinha, o Standard & Poor's está a cair 0,5%, ou seja, as coisas começaram mais ou menos, ontem já não foi assim tão bom, mas vamos ver, houve muitos setups hoje que acabaram por se desenvolver, eu pelo menos, estou a ver aqui pelo canto do olho, estou a ver as fintechs, estou a ver a Enphase, mas tudo muito volátil, tudo rompe o setup, sim senhora, mas agora vamos lá abaixo, e este vir cá abaixo, não é? Quando falo de setup é estilo isto, não é? Em que temos isto e depois rompe esta zona, rompe pelo menos este máximo, é o primeiro sinal, mas rompeu e agora está a vir aqui, e acontece muitas vezes entrar dentro do canal novamente e voltar para cima, mas imaginem que falha e faz isto, não é? Ou seja, hoje o dia está pelo o, como se costuma dizer, papeleiras, Altri parou as quedas, Navigator nem por isso, Sonai a subir 1.4, Jerónimo Martins praticamente inalterada, Galp a cair quase 1%, ontem o Helder partilhou uma notícia qualquer de que a refinação de lítio não ia avançar, Galp já tinha perdido um parceiro, depois não conseguiu encontrar, enfim, não é? Estava-se à espera de uma queda maior? Estava. Aconteceu? Não. O mercado está estúpido. EDPs, se vocês forem ver, o mínimo até à zona de fecho, que foi no máximo da EDP, é uma distância grande, não é? São quase 3%, quer dizer, são 2 e 1 trocos, as coisas estão voláteis, as coisas estão chatas, nós já iremos ver aqui o setup, eu até creio que tinha partilhado isso no PSI, sim, ela está feia, mas estava a tentar acompanhar e pegar a EDP, a EDP renovável estava na resistência, a um dia e meio, e a EDP começou mais abaixo, provavelmente ia lá, e acredito que deve ter fechado naquela zona, e que é uma hora, não é? É um dia, onde é que está a uma hora? Uma hora está aqui. Vamos ver, há dias que as coisas correm, como esperado, há outros dias que nem por isso para já, temos então a EDP a acabar por recuperar, mas a estar bastante negativa, e depois temos a EDP renováveis, a fechar positiva, BCP neutro, e CTTs neutro, nós neutro, motengil neutra, ou seja, tudo muito amorfo, Standard & Poor's, exatamente a mesma história, ou seja, temos a NVIDIA a cair bastante, fazer aqui um refresh, e vai mostrar, cair bastante, mas os chips continuam, eu por acaso nem vi, eu tenho que começar a pensar em fechar esta, provavelmente faço ao vivo, mas, as chips estão completamente, elas estão pelo O, honestamente, e agora a grande questão é, vamos vender em mínimos, e isto vai fazer o bounce, ou não? Porque a NVIDIA está na zona de bounce, depois temos a Tesla também a acompanhar, e de resto, praticamente tudo positivo, ou seja, muitas defensivas estão positivas sim, muitas das que têm andado a cair, estão positivas hoje, mas não muda nada, ou seja, aquelas que estavam a cair, continuam a cair, aquelas que estavam a subir, apesar de perderem certas zonas, elas continuam a subir, no entanto, começam já a desenvolver alguns setups, que não são assim muito bullish, em termos de calendário, amanhã não se esqueçam, é feriado nos Estados Unidos, e depois temos, vou fazer um refresh, sexta-feira, quarta, quinta, sexta, inflação na Europa, e nada especial nos Estados Unidos, nem sei se o mercado abre o dia todo, não, encerra a meio da tarde para nós, basicamente. Avançando, PSI, fechou a gap, não é? Grande, reviravolta, eu creio que andou ao sabor, daquilo que a EDP está a fazer, fizemos o novo mínimo, fizemos, fechámos a gap, fechámos, um setup, não está extremamente bullish, H, porque falo esta aqui, não está extremamente bullish, mas não pode-se dizer que ela está a Béries, poderá estar a desenvolver um canal ascendente, ou até mesmo, uma sequência de lateralização, não é? Se apertar isto assim, vocês veem aqui assim, uma lateralização, portanto, sem grande direção, podemos estar perante isto, como pode simplesmente agora lembrar-se de cá para cima, portanto, estejam atentos, Ibex, depois de ontem ter feito uma doge, decidiu cair, perdeu o pivô, certo? Perdeu o pivô, nem sequer foi ao moving average, e por isso é que eu digo, o mercado está estranho, nós perdemos pivôs, e imediatamente faz um martelo, ou seja, tenta voltar para cima, tudo bem, depois faz uma inside bar, e perde o mínimo do martelo, e não há seguimento, é estranho, mas, abaixo da moving average uma hora, não podemos dizer que está bullish, e abaixo da moving average diária, a mesma história, é um martelo, e isso é de destaque, portanto, já sabem, martelos, estar atentos a eles, não é entrar às cegas, mas estar atentos a eles, porque, tipicamente, indicam uma tentativa de inversão, que pode acontecer amanhã, CAC, é a mesma história, ou seja, a Europa andou toda ao mesmo sabor, a grande diferença é que o CAC continua aos trambolhões, não é? Isto está por demais, por demais, sinceramente, não sei o que é que vai acontecer ao CAC, se vai continuar a cair ou não, mas esta é a tendência, não vale a pena lutar contra ela, e depois temos o DAX, que apesar de tudo, é um sidebar mínimo, mais elevado que aqui ainda, ou que aqui, que é o pivô, tal como o IBEX, não é? Atentos à manhã. Standard Impulse, neste momento, o Standard Impulse está a perder moving average diária, que já não acontecia aqui, assim, há um pedaço de tempo, vamos ter que esperar que a FEX, sinceramente, este setup faz lembrar, não é? Uma resistência, furou, resistência falhou, mas agora vai curvar e voltar para cima, portanto, eu não estou bearish, eu estou é cauteloso, e estou cauteloso porquê? Porque há muitas cotadas, que acabam por seguir isto, ou contrariar, mas há outras que aprofundam estas quedas, ou seja, se o Standard Impulse está a cair 0,5%, há outras cotadas que caem 3, 4, 5, 6, esperar para ver, neste momento, as coisas mantêm-se bullish, apesar de, vocês podem ver pelo, aquelas que eu tenho, praticamente tudo, quer dizer, metade delas estão vermelhas, mas são as mais importantes para mim, a outra metade está a ver, não tem assim um peso tão grande, tem aqui as fintechs, que eu hoje acabei por, reforçar já agora, deixa-me ver aqui assim uma coisa, ainda não perdeu aqui este pivô, mas o meu receio agora, é que perco ao pivô, e depois volto imediatamente para cima, e eu fico assim naquela, mas eu reforcei com um intuito que era, eu comprei aqui, e depois comprei aqui, ou foi aqui que eu comprei, já não sei, aquilo que eu sei, é que eu comprei, e o meu intuito é começar a fechar aqueles outros lotes, que eu tenho que estão positivos, mas depois acabei por não fechar, creio que foi quando perdeu aqui, decidi reforçar aqui, ou seja, aos poucos estou a destruir aquilo que estava a construir, apesar de, não deixa de ser uma lateralização, não deixa de estarmos numa situação para já, ter um máximo mais elevado, por isso que eu digo, as coisas não estão fáceis, mas é o que é, é o que nós temos neste momento, portanto, as QQQs afundarem, literalmente, muito por culpa sim, das chips, Tesla inquida, e o Russell esse teve a subir um ponto, faz lembrar a Upstart, e vocês olham para aqui e dizem assim, ei, mas está aqui neste suporte, na Moving Average, ainda não deu aquele sinal extremamente bare, isto tem que dar aqui, correto, mas se vocês olharem para certas cotadas, isto dói, mesmo neste índice, isto é um índice, é quase um e meio por cento, enfim, isto não começou a cair com os dados da inflação, nem tão perto, de resto, BTC, suporte, bounce no mínimo, no mínimo é um bounce, a uma hora está a Bullish, rompeu aqui os pivôs, a um dia ainda não, mas no mínimo é um bounce, e esse bounce pode nos trazer aqui em direção aos 98, provavelmente, ou ficar mesmo por esta zona dos 96, onde temos aqui esta resistência, portanto para já, Bitcoin a fazer um movimento esperado, vamos ver como é que ela resolve, nas próximas horas, ou mesmo amanhã, amanhã não vai haver muita pressão de trading, acredito, mas esta zona toda aqui dos 94, vai ser suporte, de resto, olhando, as obrigações continuam em queda, ou seja, favorece a ideia de que o Fed vai abaixar a taxa de juros, perdemos esta zona, favorece essa ideia, sem dúvida, petróleo também em queda, suporte está aqui, andamos aqui a balançar, para já, sem grande direção, a VIX a subir com força, e a subir com força, mas a uma hora bullish, a um dia continua bearish, não muda nada, podemos vir aqui até à resistência, e depois voltar para baixo, e é este o receio, das saídas, sair cedo demais, como diz o outro, eu costumo dizer, nós não devemos sair à tarde, mas depois temos o receio de sair cedo demais, e no final ficamos amorfos, para já eu vejo aqui uma grande resistência na VIX, eu não acredito que isto seja para subir, por isso é que eu fiz algumas entradas hoje, mas sem dúvida que as coisas estão a ficar preocupantes, quanto aos semicondutores, caputo, está a caputar aos poucos, neste momento a esperar para ver, e vender hoje, ou nesta altura, não sei se vale a pena, porque está tudo a ficar over sul, isto vai acabar por curvar, e fazer pelo menos um bounce, em direção aqui aos 239 solares, a subir, vir até à moving average a 200, a energia, tudo ok, eu olho para a energia e digo assim, isto é para subir, literalmente, isto é para subir, mas a realidade é que, a uma hora, ainda temos as moving average de curto prazo acima, isto vai fazer uma resistência, eu diria interessante, não é? Portanto, vamos ver, para já, eu diria, movimento de curto prazo, bullish, ou seja, veio testar suporte, é para voltar para cima, depois as financeiras continuam um colosso, elas um dia aliviam, mas para já não o querem fazer, tecnológicas a seguir, os semicondutores, e o consumer discricionário, continua a fazer a sua bull flag. avançando, EDPs, vamos com 12 minutos, eu não consegui encurtar este tempo, e não sei porquê, enfim, EDPs renováveis, temos aqui então, uma zona de, potencial breakout, potencial zona de interesse, fica assim, puxa um bocadinho para baixo só, onde? Feche da gap, no mínimo, bater na parte superior da Bollinger Band, no mínimo, ela está a tentar voltar para cima, esse é o facto, é a terceira vela, quase, abaixo da moving avas, mas, quase naquele ponto, de querer romper, portanto, vão olhando para os pivôs, e, vão estando atentos, eu acho que ela, tem estado interessante, apesar de se manter completamente beris, e por isso é que eu volto a reforçar a ideia, minha gente, quem não quer gerir, a entrada era aqui, certo? E mesmo para quem quer gerir, a entrada era aqui, aqui, é quem quer fazer uma trade, certo? É tão simples quanto isso, quem quer fazer uma trade, agora sai aqui assim, talvez um bocadinho abaixo, e depois volta a tentar entrar aqui assim, isto são trades, mas, ela está, sem dúvida, a tentar, ok? Pode acontecer, mesmo que aconteceu aqui, como pode simplesmente romper, e seguir, tão óbvio, como aconteceu aqui assim, EDP, assustou, assustou, mas, eu acredito que ela vai tentar voltar para aqui, chamem-me de crente, não é? Eu olho para EDP renováveis, eu olho para EDP, e vejo praticamente o mesmo desenho, temos aqui o máximo, temos aqui o máximo mais baixo, apesar desta ter aqui, claramente, a zona de resistência, temos o máximo, temos o máximo mais elevado, esta está mais bullies, hoje, para equilibrar as coisas, rompeu o mínimo, ou seja, temos o mínimo mais baixo, mas, também estamos num ponto de resistência, portanto, se elas começarem a mexer, muito provavelmente esta vem em direção aos 3.51, BCP, Inside Bar, não muda nada, Galp, e quando eu digo não muda nada, e vão ver o vídeo de ontem, acho que é o suficiente, suporte na Galp, portanto, perder um suporte em direção ao outro, atentos ao pivô, e não há muito mais a dizer, se perder o pivô, a expectativa é que venha mais abaixo, podem não acontecer, mas essa é a expectativa, CTTs diretamente à Moving Average, a fazer bounce, é uma bull flag, mas, atenção aos bull flags, é uma zona típica de suporte, entradas agora seriam aqui em cima, aqui basicamente acima destas velas, barrasto, mantem-se bullies, nós, bullies também, tentar romper esta zona, rompeu, quando, quer dizer, na última hora, agora provavelmente vem aqui, esperemos que sim, se não, faz um máximo mais baixo, e depois se voltar para baixo, e perder esta zona de liquidez, nós aí ficamos assustados, até lá, não há problema nenhum, está num suporte, Jerónimo Martins, Inside Bar, tirar os anos, é uma Doji, não deixa de ser uma Inside Bar, não tem problema nenhum, notem, quando eu digo que não tem problema nenhum, é por estar acima da Moving Average, amanhã pode perder este pivô, começar a criar problemas, ok? portanto, cada um, com a sua estratégia, cada um, deixem-me só ver se isto está, Visibility, 10 weeks, e esta, é que eu tenho aqui duas sobrepostas, isto, pelos vistos, acontece várias vezes, não é? Então, se eu apagar esta, e se eu abrir esta, onde é que ela tem o, é início do ano, não sei porque continua a fazer isso, vou salvar, é uma Inside Bar, vamos ver o que é que vai fazer, ou seja, no limite pode voltar à Moving Average, para depois voltar para cima, fazer com pressão, mas para já, Bullish, Sonai, finalmente rompeu, e veio até onde? Diretamente à resistência, e quem segue o canal, sabe perfeitamente que, quando rompemos, vamos até à resistência seguinte, o problema é que, ela já andou aqui muitas vezes, não é? Eu imagino que quem quisesse entrar, num breakout, tentasse entrar aqui, mas depois lembra-se daquilo que aconteceu antes, não é? Que aqui também rompeu estes máximos, depois estou logo para baixo, é o que eu digo, muitas das vezes não é fácil, entrar em certas cotadas, para já, é um breakout, está Bullish, eu olharia aqui assim, para esta zona, caso consiga romper, os 94 cêntimos, Altri, fez pausa na queda, é uma Doge, não perdeu este mínimo, muda também muito mais, face àquilo que se tinha falado ontem, apesar que, Ontina estava acima da Moving Average, de 200 e hoje perdeu-a, não é? Mas, voltou a fechar acima, a 1h, continua extremamente bearish, melhor entrada seria, potencialmente, aqui em cima, Navigator, mais bearish ainda, mas o desenho, a 1h é exatamente o mesmo, não é? Vocês olham para Altri, e dizem, é ideal, está a navegar a Moving Average, e esta está a navegá-la, de uma forma mais perfeita, portanto, se ela conseguir romper, vai parar por aqui, depois para aqui, e a Motengil, que não anda nem desanda, não é? Hoje lateralização, amanhã, a partir de amanhã, ela vai fazer um movimento, ou vem aqui, ou volta para aqui, atentos à Motengil, quando está as cotadas americanas, vamos começar por aquela que está aqui mais, certo? E está a arrastar tudo o resto, perdemos o pivô, perdemos, mas para já não está a haver seguimento, não está, eu acredito que viremos ao Moving Average, mas, tudo depende, de sexta-feira, não é? A semana é mais curta, depende de sexta-feira. O volume, ela continua a cair, e o volume tem estado a diminuir, apesar de hoje, é capaz de aumentar, mas, eu para já, não, acho que não há muito interesse, neste momento, de estar a entrar, nem numa de chips, nem numa, nem na Nvidia, não há muito interesse, neste momento, é uma zona ótima, para fazer um bounce, é, o problema é que este bounce, pode-nos só trazer até aqui, assim, e depois, ficamos por cá, mas, pode ser que isto aconteça, honestamente, eu, eu ficaria quieto, a AMD, em aspas, está numa zona de suporte, tipicamente vai fazer um bounce, certo? O desenho é o mesmo, mas tipicamente vai fazer aqui um bounce, o problema do bounce é que, quer dizer, vem até a Moving Evers, vem até aqui, são dois dólares, te interessa alguém? Não, então, vale a pena entrar neste momento. Sophie, esta foi uma daquelas que eu fui reforço, não é? eu reforcei, quer dizer, ontem eu vendi, aqui assim alguns, acho eu, foi a perder aqui assim um pivô, eu disse, ok, vou vender, vendi, depois não quis entrar aqui, hoje quis entrar, entrei, salvo eu por aqui, nós já podemos ver isso aqui, assim, muito rapidamente, eu fiz entradas em algumas, vocês podem ver que aqui ainda, carreguei, mas Sophie, então, ontem vendi nos 15,39, e hoje comprei nos 15,63, nós olhamos nos 15,63, foi mais ou menos na abertura, mais ou menos, porque ela estava aqui em cima, ela tinha vindo romper aqui este pivô, e foi o sinal que eu quis para entrar, e ela tinha vindo para baixo, foi quando eu o vi, foi tudo na primeira hora, a questão é, para já, neutra, parece que não há seguimento, a pior é a upstart, porque a upstart, essa deu um sinal ainda mais bullish, porque rompeu logo aqui, e eu estava, não sei porquê, estava a olhar para esta, e, ok, eu começava a fazer entrada, e se vocês forem olhar, ou ver aquilo que eu, porque são entradas em fumo, não é, aquilo que eu, eu gosto de chamar fumo, eu entrei nos 81, ela começou a cair, eu olhei, um dia está sobre a mão vinha, mas vou entrar, não foi um dia, foi uma hora, vou entrar outra vez, e simplesmente continuo aí para baixo, estes lotes, e ontem também vendi, estes lotes, estes dois lotes, é, eu creio que são estes dois, deixe-me só confirmar, buy, sell, sell, buy, buy, sell, ou seja, é este lote, que eu vendi aqui, então eu tenho estes três lotes aqui, certo? Deve ser isso, a questão é, quando eu vender, eu vou vender estes dois lotes, o meu preço médio começa a atrapar, certo? Foi aquela estratégia que eu disse, agora, não estou a fazer boas entradas, não, porque estou a fazer péssimas saídas, tão simples quanto isso, vamos ver, sinceramente, eu acho que estou naquela fase do fumo, estou naquela fase do medo de não apanhar arranques, e estou naquela fase do, agora estou a tremer que nem uma vara, não é? Mas, o setup é bullish, o problema, isto ainda não terminou, não é? O problema é que, pode vir aqui, olhem para a Tesla, e digam-me assim, ela está a bearish? Não, ela está completamente bullish, completamente bullish, qual é o problema? O problema é que perdemos isto tudo, não é? Isto tudo está aqui assim, não é? Vai agora servir de resistência, vejam a zona de liquidez, mas, ela está a bearish? A uma hora está completamente, o canal descendente, certo? O canal descendente que na Sophie rompeu, nesta não rompeu, está bem a Sophie, tínhamos aqui o canal descendente, e ela rompeu, upstart, canal descendente, mais pequenino, mas ela rompeu, Tesla decidiu ir para baixo, e este é um dos perigos, não é? Ela não rompeu, as pessoas estavam aqui em cima, ela não rompeu, e disparou para baixo, mas, o ponto onde ela está, não é bom, gente, vamos ser honestos, o ponto onde ela está, é bom, é bom, mas, garante que ela vai subir? Claro que não, claro que não, portanto, é, estamos naquela, neste momento, eu estou a olhar para ela, e a perguntar-me, se devo reforçar, ou se devo ficar quieto, sinceramente, Rivian, também a fazer o mesmo, com as outras small caps, não é? Rompeu o máximo, veio para baixo, mas mantém-se bullish, Palantir, já atualizei o ticker, nada especial também, apesar de termos o máximo mais baixo, C3EI, mesma coisa, está a fazer uma bull flag, veja o canal, esta aqui, quando disparar, ela dispara com força, mas, é aquela coisa, que, eu até vou meter aqui assim um aviso, é aquela coisa, nós temos que ter paciência, entradas cedo demais, isto dói, vocês não têm noção, quanto dói, quer dizer, quem já entrou tem, não é? Vocês não têm noção, portanto, para já, tudo ok, certo? Para já, tudo ok, mas, ela vai apretar resultados, 9 de dezembro, ainda falta muito, vamos ver, esta cripto, esta, esta, esta também, não veio aqui para baixo, creio que a Mara foi a que ficou pior, não é? Porque, fechou totalmente a gap, e uma pessoa diz assim, quer dizer, nem fechou totalmente, ainda está aqui, e uma pessoa diz, caramba, não é que isto vai, teve a subir, 8%, e depois quase que vai a zero, o que é que se passa aqui? Mas isto está a acontecer com as cripto, todas, à exceção desta, eu tinha aqui o aviso, que hoje disparou, 26, 44, era mais ou menos aqui assim, certo? disparou, eu não entrei, mas vejam, disparou, para depois voltar à zona de suporte, mas aqui, não estamos a falar de uma grande percentagem, Maras, mesmo esta CLSK, aquela que eu comprei, com os 500 paus, não é? na XTB, ela não está a dar nenhum sinal bullish, mas ela chegou a estar a subir 6%, e quase que vinha a fechar a gap, não é? E ainda está em cima da mesa, essa possibilidade, depois, sei lá, Petrobras, continua em queda, neste momento, mas está, igual como todas as outras, estamos a fazer um canal descendente, isto pode ou não virar, nós não sabemos é quando, nós devemos é, se temos interesse, estar atentos, não é? Ela está a virar a zona de suporte, poderá tentar voltar para baixo, para cima, ou simplesmente esperar para baixo, portanto, para já, este é o sentido, ainda resto, destaques, as chinesas hoje estão todas a subir, já agora, baba menos, porque já tinha subido no dia anterior, nos dias anteriores, mas, JD é aquela que está com mais força, ela estava a lateralizar, já rompeu, eu tinha falado, não é? Ela não estava a fazer isto, mas, muito aborrecida, porque, sobe 10, sobe 10, mas pouquinho, eu reforcei uma posição de 40, comprei aqui, se há alguns, mas eu disse, eu estou a comprar, porque ela está a lateralizar, e, só estou a acrescentar mais 50 ações, não é? Às 50 que já tinha, mas hoje, também não está a sair daqui, também não é um sinal extremamente positivo, e depois temos a Pinduoduo, que está a fazer o mesmo, está a lateralizar, num dia, bulis para as chinesas, esta não está a andar, e a Cricania, outra que também não está a andar muito, abriu com um gap up, não é? Quase na moving average, disparou para baixo, portanto, pode ser que nos próximos dias faça alguma coisa, esta que andou aqui, aqui é uma desalmada, já está a começar a romper, a uma hora, não é? Veja os pivôs, estamos a romper, estamos na zona de liquidez, a uma hora, a um dia continua a péres, não mudou muito, não é? A um dia não mudou muito, se nós fizermos isto aqui assim, vocês veem que ainda estamos cá dentro, mas, vai que acontece nos próximos dias, porque a realidade é esta, quando as pessoas falam das tarifas aumentarem, blá blá blá, nos Estados Unidos, há outros que dizem, ah, mas a China pode fazer o mesmo, pode, mas isso é retaliação, e é uma situação que toda a gente perde, isso é um facto, a questão é, o que é que o Trump quer que a taxa de juros deixa? Para estimular o consumo, o que é que o Trump não quer fazer? Aumentar a inflação, porque se não, ou aumentar o desemprego, mas aumentando a inflação, neste momento, acaba por provocar o mesmo, inflação baixa, desemprego aumentar, tem espaço, tem espaço de manobra para estimular a economia, baixando a taxa de juros, mas desemprego, ou emprego a diminuir, e a inflação a diminuir também, é a mesma coisa, taxa de juros é para baixar, portanto, eu não estou muito, muito preocupado, eu estou, é preensivo, à espera que chegue janeiro, e que o Trump comece a fazer o sol alvoroço, porque vai haver muita volatilidade, eu imagino o Musk a cortar gordurinhas, porque ele está-se a marimbar para o preço das ações, a cortar gordurinhas, e começa a criar, a aumentar o desemprego, porque vai despedir uma porrada de gente, da função pública, e o consumo começa a diminuir, as estão a ver, enfim, atentos, bloco, nada especial, continuam a fazer também o canal descendente, muitas estão a fazer canais descendentes, esta continua errática, mas eu começo a olhar e a ver aqui assim, uma lateralização, certo? Ativar aqui o, não, aqui o desenho, só para vermos o que é que ele nos diz, não nos diz nada, ótimo, mas temos aqui uma grande lateralização, a amplitude dista é enorme, daqui até aqui, são quase 10%, hoje estava a querer dar sinal de vida, agora está a tentar voltar para cima, esperar para ver, neste momento, esperar para ver, e eu costumo dizer, quem hoje está a perguntar, onde é que eu devo entrar, eu digo assim, aqui ninguém entra, ok? Só, se vocês tentarem, fazer uma entrada, porque estão com fome, não é? Entrem com pouco, porque, suporte está aqui, a resistência está ali, é um para um, Wood, é aquela que está melhor, se está melhor, não é? Rompeu também, eu digo, não, se está melhor, porque ela fez o gap up, e está praticamente ao preço do gap up, mas, rompeu o canal descendente, tem estado a aguentar, está acima da, moving average, portanto, ainda há espaço, para descer até aqui, fazer um ABC, tal qual que está aqui, não é? Mas para já, é que está melhor, eu nem tinha visto esta, eu fiz uma entrada, aqui assim, alguns nesta, agora estou a break even, como diz o outro, não tinha visto, eu acrescentei aqui, ontem salvo erro, mas depois esqueci-me dela, ok, está no suporte, também não é por aí, CrowdStrike apresentou resultados, eles criaram um pacote de retenção de clientes, para aqueles que foram afetados pelo, pelo shutdown, bateram e chegaram pela primeira vez no trimestre, a um bilhão de vendas, basicamente eles mantiveram, eles bateram tudo neste trimestre, e mantiveram tudo o que tinham dito antes, para o trimestre seguinte, e supostamente é isso que está a haver aqui, é uma reação, a não ter melhorado o Outlook, mas para já, eu diria, ok, ela costuma fazer estes solabancos, esperar por setups, a Paulo Alto, acabou também por ser afetada, mas não está a fazer nada, depois temos a Farsolar, aqui presa, aqui este pivô bate certo, aqui não bate certo, eu não entendo, de vez em quando isto não ajuda, então tem aqui este, isto é desta vela, certo? devia haver aqui uma vela, neste dia, que devia ter rompido, e não rompeu, eu não sei, é bug visual, vamos assumir, mas para já é estilo Enphase, neste momento, ou seja, se Enphase está mais bullish, está, mas, para já estamos aqui presos, não é? De resto, Micron, ainda não perdeu o pivô, mas está, perigosamente, a caminhar para lá, não é? Olhando para a Microsoft, Conte subiu, hoje está a fazer uma inside bar, Apple subiu ligeiramente, hoje está a fazer uma inside bar, eu estou a falar de ontem, que ela subiu ligeiramente, esta está acompanhada, chips, provavelmente vem aqui, em direção à liquidez, ou até mesmo ao suporte, também tinha rompido aqui este máximo, não é? Rapidamente mudou de ideias, ali a alta também está a subir, deixa eu ver se esta está um bocadinho mais bullish, está, Petrobras, ok, vai ter o suporte, é de resto, acho que é isto, não há muito mais a dizer, procurem-se os vossos setups, esta sem dúvida é o colosso, eu não estou arrependido de ter saído, eu estou arrependido de ter voltado a entrar, mas esta é um colosso, sem dúvida que tem estado a comportar-se de uma maneira maravilhosa, em termos de movimento, vamos ver se as outras jogam a apanhada, não é? E recuperam também, esta tem espaço para recuperar até aqui, ou até mais acima, e a Mara também está a fazer uma ensaio de bar, portanto, a Mara para já é aquela que está mais neutra, nos últimos dois dias, mas não é que está mais berxa, que está mais berxa esta, que está cá em baixo, mas de resto é quase a mesma coisa, portanto, de resto, amanhã, feriado, nos Estados Unidos, não há transações, o vídeo vai incidir, basicamente, sobre as cotadas nacionais, e depois eu farei uma vista de olhos, porque o mercado já fechou na quarta-feira, e neste momento ainda não, ainda faltam três horas, portanto, vemos se tem aqui alguma alteração de destaque, de resto, bom dia para vocês, bons negócios, e até amanhã.